Shopping New, uma loja de instrumentos musicais pra vocês, desde o amador até o profissional, pra você comprar tudo com preço ótimo, viu? E além de tudo, você que tá montando uma banda, ou que já tem uma banda, que é um espaço pra ensaiar, aqui você não paga nada e tem esse espaço pra ensaiar. Além de ter todas as dicas e tá por dentro de tudo que acontece no mercado. Olha, festivais, concursos, ensaios, cursos, dicas, shows, workshops, tudo você vai ficar sabendo e ainda vai ensaiar de graça nesse espaço fantástico que a Shopping New oferece pra você, não perca.